E ae pessoal, aqui quem me fala é o Oki666 e estamos aqui de volta em T-Scapiste Dessa vez aqui vamos colocar o nosso boneco aqui No vídeo de hoje vamos tentar mais uma parte aqui da nossa fuga Vamos tentar pegar mais alguns itens necessários e fazer a roupa de guarda Vou comprar ela, ou bater em algum guarda para pegar Mas eu acho que fazer ela vai ser mais fácil por agora A gente precisa de um bot expiatório E eu não sei quem escolher, realmente todos eles são legais comigo Cadê o Draco, acho que eu posso escolher ele Ah não, isso não é o Draco, cadê o Draco, o Draco Aqui o Draco, oi amigão Bom travesseiro, vai dormindo Amigão, só um cobertor aí também para você não passar frio Beleza Bom, a gente tem que encontrar mais um lugar para a gente esconder os itens Que lá já está ficando lotado lá em cima E a gente precisa encontrar um lugar que seja mais fácil da gente conseguir os itens Então eu não vou pegar nada aqui na cozinha por agora Porque eu sei que daqui a pouco Daqui a pouco o pessoal vai Vou ter que trabalhar aqui no jogo E eu preciso para inventar o limpo Então eu preciso conseguir muita coxinha Que é o que vai me enculcar aqui por enquanto Vou precisar de alimento para subornar aqui os presos Então vamos lá, né? Caralho Pagou Cinco E seis Beleza, vamos colocar isso daqui já lá Caralho, tá dando um lag tremendo Eu não sei do que que tá dando um lag Acho que eu vou ter que Daqui a pouco já Fazer alguma coisa no meu PC aqui Que ele tá Já tá morrendo Fica que nem o jeguinho do Shin já Daqui a pouco o jeguinho do Shin volta a vida E o meu não É foda isso Não sei por que tem câmera aqui Eles acham que eu vou fazer alguma coisa na cozinha Não confiam em mim a esse ponto Vocês acham que eu vou roubar comida? Eu vou roubar comida E foda-se Vocês não precisam ficar me olhando Roubar comida, né? Ou precisam? Eu não sei Tem essa aí também Ih, vasqueira Vamos lá Falta pouco tempo Vamos Ô, caceta Vamos lá Beleza Agora eu vou fazer um pouquinho Pra mim subornar aqui Os penitenciários Pra eles serem meus amigos Então Isso daqui tá ótimo Pronto de coxinha Ah, fica pronto logo O fornos Oh, rápido Isso Beleza Vamos lá Eu acho que realmente Vou ter que Aumentar um pouco A velocidade do meu char Ele tá muito lerdo É, realmente Deixa eu ver aqui Ah, ele é uma lerdeza viva Ok Lá no treinamento Hoje a gente vai focar Em velocidade Então O chino tá aqui Tá vendendo alguma coisa Chocolate, cara Deixa eu dar uma coxinha Só que eu sou seu amigo Deixa eu ver Cara, eu acho que eu vou querer um chocolate Beleza Prova Horário livre Não sei se é horário livre Bom, vamos ficar um pouquinho mais forte aqui A gente tem coisa suficiente pra gente Passar aqui Passar aqui O treinamento todo Fazendo exercício E precisamos de uma roupa De um presidiário Ou de um policial Então a gente transforma em uma roupa de policial Caso seja uma roupa de presidiário E a gente vai esconder ali em cima Assim ninguém vai desconfiar E a gente vai poder fugir mais fácil A gente sempre vai precisar de uma roupa de policial, galera Pra gente fugir Porque assim os policiais não prendem a gente por estar fora da cela Mas se a gente tentar fugir com roupa de presidiário normal Oh boy A gente vai se fuder muito Ao menos que a gente amarre todo mundo E fuja Mas que grilo é esse? Por que eles estão me chamando novamente? Ah, tomar banho? Será? Tomar novamente Ah, ok Bom, vamos ver aqui Opa, desculpa Desculpa, Rick Eu não queria fazer isso Corre aqui O DBS também vai ganhar uma coxina Olha, o DBS já é meu amiguinho aqui, olha Tomar mais uma coxina Esse amigo do Draco Cadê ele? Carlos Olha ali o Draco Draco Vamos ver 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 Que filho da... Eu quero aquilo Só que o filho da mãe tá lá dentro Ele vai põe lá dentro Eu não posso bater nele ali pra pegar Ah, que droga Mas eu queria aqueles dois itens Aqueles dois itens que ele tinha eu queria Eu só queria os dois itens Tadinho do Pingo Bom, vamos lá, né? Bom, tá todo mundo sempre caindo em algum lugar Que não dá pra me pegar as roupas ou coisa do tipo Mas eu tenho que pegar a roupa de alguém ainda hoje E aí, Rick, beleza? O que você tá vendendo? Cabos Ah, deixa eu ver Uma coisa que eu usei cabos Que eu preciso Hum... Acho que nada, hein, fera Apesar de... De... Isso daqui tá me tentando Escadarias Isso aqui dentro Não vai ser o melhor lugar pra eu comprar de você Deixa eu ver aqui Carzel Bar Que você tá vendendo Eu já tenho, praticamente Bom Vou entrar aqui, né? Aproveitar que o pessoal tá treitando ali Eles não vão fazer nada Puta que pariu, hein? Hum... Hum... O livro... Tá, desculpa, mas... É o único jeito que eu tenho aqui de conseguir isso Prova aí Hum... Caralho Eu tô passando policial pra cacete aqui Não é bom Bom, teoricamente eu não tô roubando ninguém Então tá de boa Mais uma caneca Vou deixar o que? Pra pegar a caneca Eu vou deixar a pena Pegar a caneca E o dental Hum... Tinta Mais uma tinta Vou deixar o creme Vou pegar a tinta Beleza Aqui tá o meu escritório Beleza Ah, pegamos as coberturas Filhos da puta Ok Ótimo Livro Beleza Beleza Ok Agora eu tenho espaço no meu inventário Deixa eu bem feliz também Que é bom Beleza Alvejante Agora o crafting disso é assim Ó, a alvejante É a roupa de preso Eu faço a roupa preta Aqui na vermelha Eu misturo com a tinta Eu faço o uniforme de guarda Isso é muito bom Agora Eu pego isso E beleza A câmera não me vê mais Beleza 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 Deu merda Deu merda Deu merda Deu merda Mano Fodeu Bahia Cara Fodeu muito Bahia Mano Como assim Quebrou Como assim Quebrou Veio Como assim Quebrou Não pode ter quebrado Mas isso não está vendendo nada Cara Por favor Rick Venda alguma coisa Para mim Cara Eu estou muito fodido Quebrou Oh oh Fodeu Fodeu Ninguém me vende Ninguém me vende Fodeu Galera A nossa cerca Quebrou E ninguém aqui Está vendendo Cola Oh droga Fodeu A gente está ferrado Ah não Velho Ah Pera A gente está Fodido Mano Céu Fodeu Fodeu Muito Bahia Caralho Sério Fodeu Muito Fodeu Muito Hard Não sei Como que eu vou Fazer Para tampar Ali Caramba Nossa Velho A gente está Muito Ferrado Nossa A gente está Muito 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 Ferrado A gente está Muito Na merda Sério Galera Galera A gente se Fodeu Não temos Como esconder Esse buraco Não tem Nada Aqui Para nos Ajudar Agora Fodeu E fodeu Muito Muito Hard O que a gente Pode fazer É Umas Duas Canecas De Chocolate Quente E se Preparar Para Caso De Merda Porque Eu Acredito Que Vai Dar Merda Meu A gente Se Fodeu Como Isso Aconteceu Então Temos Duas Canecas De Chocolate Já Lembrando Que É item Contrabandeado Isso Meu A gente Está Muito Ferrado Sério Oh Fuck Meu A gente Se Fodeu Eu Não Sei Como Que Eu Vou Fazer Isso Mas Eu Preciso Tomara Que Dê Certo Ninguém Viu Eu Acho Que Ele Só Vem Quando Entra Na Sela Ok Vou Ter Que Jogar Um Dia Mais Galera Porque A gente Se Fodeu Nessa Se Se Revisitarem A Nossa Sela Hoje A gente Está Na Merda A gente Vai Perder Tudo Então Torcer Para Um Dos Nossos Amiguinhos Ter Ter Cola Ou Algo Tipo Que Meu A gente Está Ferrado Se A gente Não Consegui Cola A gente Vai Precisar De Isso Também Vamos Ver Pauque A Pauque A Pauque Caramba A gente Está Muito Ferrado Sério Guardar Aqui A gente Vai Precisar Da Cola Merda Preciso Da Cola Não Tem Outra Eu Preciso De Uma Cola Urgente Nossa Episódio Aqui Vai Está Dramático Galera A gente Vai Precisar De Cola Para Escapar Droga Vou Ter Que Trabalhar Merda Não Posso Dar Breche Para Eles Descobrirem Aquilo Lá Não Preciso Encontrar Um Jeito De Conseguir A Cola Meu Sério A gente Está Muito Na Merda Se A gente Não Encontrar A Cola Nossa Meu Como isso Fode Acontecer Comigo Não Sabia Que Esse Negócio Chegava A Quebrar Sério Três Quatro Cinco E Seis Vamos Lá Meu Eu não Acredito Que isso Pode Acontecer Com a Gente Quebrou Não Estou Acreditando Até Agora Que Quebrou Aquela Merda Significa Vai Vai Um Atraso No Nosso Plano De Fuga Nosso Plano De Fuga Não Foi Perfeito Eu Não Acredito Nisso E Quatro Vamos O Mais Rápido Possível Aqui A gente Tem Que Encontrar Uma Cola Cola Foda-se A sobra De Comida A gente Vai Precisar Encontrar Cola Aqui A gente Tem Que Bota Em Alguém Mas Eu Vou Precisar Da Cola Vamos Rápido Fodeu Se Encontrarem A Nossa Nossa Vente Desprotegida A gente Tá Na Merda Galera A gente Deixou Uma Cola Escapar Aquela Hora Lembra Você Não Tem Cola Cara Por Que Você Faz Isso Com Comigo Você Também Não Tem Cola Por 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 Mano Do Céu A gente Tá Fudida Estamos Muito Fudida Fique Wendous Pra Mim Caraca Veio A gente Tá Muito Na Merda Eu falei Bom, eu vou tentar arrumar aquela merda Tomara que não dê merda de novo Daí eu volto Bom pessoal, eu não consegui Toda vez que eu tento, tento, tento Chega na segunda ronda Eu sou preso Eles apreendem tudo Mas é isso Quem gostou do vídeo dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal Infelizmente não conseguimos Arrumar a vent Ela quebrou, ela foi para o inferno E eu não consegui mais recuperar ela Então é isso Eu vou tentar recuperar itens de novo E encontrar um outro lugar Para começar a nossa fuga de novo Porque a gente perdeu tudo Basicamente é isso, a gente perdeu tudo E vai ser difícil recuperar Então é isso Quem gostou, like, favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartida para os seus amigos Deu um trabalhão do caramba Eu joguei umas três vezes aqui Tentando recuperar A vent Mas ela quebrou E eu não sei como Conserta ela Ela sumiu Não tem nem Nem para onde ela ir Ela simplesmente desapareceu Ela quebrou Foi embora Mas é isso Quem gostou, like, favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Com seus amigos E é isso Olha quem falou Olha quem vazou E fui E é isso